É o IGU da capital, é o RF3 e só se liga Não samos da NASA, mas toca os foguetes O lema do time é não passa a vontade Sou mais um jovem aprendido Afirmado os mandra que profissão do time Contagem no Face, chamou sua atenção De novo os menor trouxe os foguetão Uma vez parasita, sempre parasita Nós não se timida em nenhuma missão Miriri tocou o mandra que das agências Fala, patrão, qualquer se comenta Chegou a ficar atuim, super tenereiro A mil e duzentas, a mil e do que de são limitado E tá avaliado o preço de uma casa Na radial, ou então quem trabalha Então boy sem gracinha, se não leva bala Dizem que o bonde só tem trabalhoso Que traz o foguetes pra roça no baile O que não pode é ser igual a ele Sem disposição, que só passa a vontade Essa é a profissão que o bonde escolheu Nós vivemos do luxo também no sufoco Muitos tentaram, poucos conseguiram Alguns dos parceiros até foram mortos Espinóis e torta, vale o que é de briga É repicão, esse mais de reduzida Usou cambole até tenta pegar Nós ralou em tribo e na curva eles ficam Nós toca de uns dias, não começou ontem Enrola o cabo, já deduzou os os Enquanto eles treinam, dá quebra um incôndio Entre beca, viela e favela Nós sobe e os bico que tenta entender Qual que é os matos que dá fruto desse Todo final de semana, nós entra pras mata e saca os foguetes BMW, moto de vilão Até mesmo as letras com nós se definem É B de Band do Bom M de Mandrake W de Whisky BMW, moto de vilão Até mesmo as letras com nós se definem É B de Band do Bom M de Mandrake W de Whisky É B de Band do Bom M de Mandrake W de Whisky É os Valentino Rossi da favela Apaixonado por duas rodas Faz qualquer foguete vira bike Caiu na nossa mão é vapo, tá ligado? Ambos ex RF3 Cê aqui é só pra retificar, tá?